MC Zói SP, 2016, vai segurando o retorno DJ Nenê na produção, moleque é nosso, pode postar que é nóis, vai segurar Muitos pentes pensou que nós ia parar, nós dá um tempo só pra respirar A humildade é a essência da vida, essa é a minha rotina, vou continuar Então deixa a vida me levar, o uísque e maconha na beira do mar Tirando uma onda com o meu pequeno, com minha fiel, sempre acompanhar Com os parceiros que é de rotina, que também fazem parte da família Explode tudo aí de DJ Nenê, aterroriza com essa batida Não é fuma do verde que nós legaliza, mas também tem a nossa disciplina Correr pelo certo é a nossa meta, quero um futuro pra minha família Todo dia faço uma oração, que me traz esperança e proteção E graças a Deus chegou, a liberdade do meu irmão Eu não estava na rua, mas sempre esperou, que a liberdade do Bob já cantou Agora você tá de volta com nós, e não vai botando um terror Vai pra aqueles que desacreditou, agora olha como é que eu tô Livra-me de todo mal, eu agradeço ao meu senhor Antigamente ninguém dava nada, até falava que eu não cantava O mundo gira, vacilão que roda, vai segurando que essa é pancada Agora no pé é um Nike bolado, antigamente andava descalço Meu pai sempre me ensinou que os humilhados serão exaltados Muitos querem te derrubar, gostei de a mão pra te ajudar A lealdade é a minha essência, agora eu voltei e cheguei pra ficar Esse sol tá no fluxo de rua, valeu Renato pela sua ajuda Vamos seguir em frente de cabeça erguida, porque o trabalho continua Fiquei milionário, vida de bacana, manda buscar xandão Que eu vou dar banho nas piranha, nave que arranca Porque nós pilota, da fuga da viatura em cima da meiota Fiquei milionário, vida de bacana, manda buscar xandão Que eu vou dar banho nas piranha, nave que arranca Porque nós pilota, da fuga da viatura em cima da meiota Esse é o DJ Nenê, que moleque é foda É o Zóio USP, avisa que nós tá de volta Esse Zóio USP, 2016, vai segurando o retorno DJ Nenê na produção, moleque é monstro Pode encostar que é nóis, vai segurando É o Zóio USP, 2016, vai segurando